Olha, olha como é que é, como é que é, olha como é que é, olha como, não, ai Spike, assim não vale cara, sai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, não quero, acabou a graça, acabou a graça, olha como é que é, olha, olha, como é que é isso, olha o tamanho disso, olha a grossura disso. O Spike tá se ilumindo, olha o Spike, tá bom, tá bom, tchau pra vocês, vamos pra casa de vocês, boa noite.